Batuqueira Batuqueira Sabe desde o começo Batuqueira É batuqueira Batuqueira É batuqueira É batuqueira Batuqueira É batuqueira Batuqueira É batuqueira 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 Ter de criança de colo Não me dão o que eu mereço Não espere a outra face Nosso orgulho não tem preço Desde criança de colo Que eu me viro pelo avesso Não importa o seu disfarce Esse brilho eu desconheço isso É batuquerê, é abunilê É batuquerê, é nagó É batuquerê, é abunilê É alavação de xangó Batuquerê, batuquerê, batuquerê Toda fé que vem do céu de Salvador É a mesma fé que Deus abençoou Toda fé que vem do céu de Salvador É a mesma fé que Deus abençoou É batuquerê, batuquerê, batuquerê É batuquerê, batuquerê É batuquerê, batuquerê, batuquerê É batuquerê, batuquerê Nos batucadeira, pano na cintura Cá tem brincadeira, é sabura, sabura Tá rabica te aberta, no compasso da Mãe Lua Toda crioula tem, um jeito que é só seu Lá bota o braço, grita a liberdade José Fideu chamou, no batuque, batuque No batuque, batuque Salvador, afastador, ajaiou Batucando, batucando Salvador, afastador, ajaiou Deu bem querer que era paz interior 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 É o cu milê É o cu milê Toda fé de Salvador Toda fé de Salvador É o cu milê É o cu milê Toda fé de Salvador Toda fé de Salvador É o cu milê Toda fé de Salvador Toda fé de Salvador É o cu milê Toda fé de Salvador Toda fé de Salvador É o cu milê Toda fé de Salvador 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 Toda fé de Salvador